Luma Albuquerque, Leão de Carta Eu te aceito exatamente assim do seu jeito Amando a pessoa que você é e quem você será amanhã Quando o despertador toca às 5 da manhã Lá fora ainda está escuro e frio E você levanta para ir trabalhar O meu orgulho e respeito por ti é mental ainda mais Ainda bem que eu posso virar para o lado e dormir mais um pouco Meu amor, nós estamos juntos há 4 anos E parece muito mais É com você que eu me sinto segura, amada e completa Eu te admiro muito pela tua inteligência, educação, gentileza e caráter Tenho orgulho por me tornar agora a esposa de um homem lindo, charmoso, engraçado e carinhoso Música 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 E já que o padre falou, eu vou contar então como é que eu conheci a Luma Cadê a Júlia? Eu estava na RBS e ainda está lá ela E um dia ela chegou na ilha e disse Ah, feira, essa aqui é a Luma, nossa nova repórter E eu lembro que eu ainda brinquei com a Júlia e depois Naquela época a gente ficava imitando o pau do Guido o tempo todo E aí eu falei, boa contratação, né? Música 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 Música